Esse que perdeu Vamos postar ruins Vou postar, Ferfs Vou postar pra mostrar que você tava sendo carregado por um cheater Que não tava nem fazendo muito esforço pra disfarçar Você me xingou a partida inteira, Ferfs Enquanto deixava um hack te carregar Viu, Felipeira? Olha a altura da mira do cara, velho Não, gente, isso daqui não é possível Não é possível que ele fez isso Gente do céu Ele ficou cego e jogou como se estivesse vendo tudo Porque ele tava Gente do céu Ele não percebeu O Renato, na verdade, estava atrás da outra parede E ele atirou achando que o Renato, né Que é o sacato, ia aparecer na tela dele CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus Até o dia 5, quem utilizar o cupom DOG Ainda pode participar do sorteio de 3 Butterflies Doppler Mais 2 M9 Doppler CSGO.net Cupom DOG Link do site e do formulário para participar do sorteio na descrição O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Falta muito pouco para batermos 800 mil inscritos Então por favor, se inscreva no canal E pra quem já é inscrito e também pra quem não é Deixa o like Porque com o like Esse vídeo é divulgado para mais pessoas Cachorro, você já caiu do global? Cansou de ser carregado? Os inscritos me falam isso E eu respondo É complicado, rapaziada Eu caio contra muitos hackers É difícil Não é tão simples E os inscritos replicam novamente É muito pro choro O cara não é hack O cara é bom Você que é ruim Será mesmo? Rapaziada Vou mostrar aqui pra vocês Meu histórico de partidas E o que importa É esse mapa noobs Como vocês podem ver Eu tava bem viciado Em noobs Perdi Dia 16 a 12 Essa partida inclusive aqui foi A culpada Pra eu cair do supremo Que foi uma partida que aconteceu Na última terça-feira Vocês provavelmente estão vendo esse vídeo No sábado E... Tava muito fácil De início Não vou falar que era uma partida ganha Mas era uma partida bem interessante para nós E do nada Começou a ficar muito difícil Porém Eu acabei de descobrir Que esse cara aqui O Getz Que durante a game play Eu já tinha acusado ele de hack O Sakato também Que tava comigo A gente desconfiava que esse cara tava chitando Quando você olha assim Não parece, pô Porque ele fez 26 kills Não é tanto, né? O impacto dele Foi maior só na segunda metade De TR Onde ele fez Uma kill Praticamente por round De início Jogando do CT Ele tava muito mal O cara tem moeda de 10 anos O cara tem moeda de 5 anos E mesmo assim ele tava chitando Será que eu tô chorando, rapaziada? Não Porque Ele acabou de ser banido Ele foi banido há 24 horas Mas foi engraçado Porque O pessoal do meu time O Luquinhas ali O Felipe Era quando eu comecei a falar Ó, o cara lá tá chitado Eles chegaram a discordar Falaram que não O cara, pô Moeda de 10 anos Vai tá chitado Tá maluco? Mas ele estava Não parecia E é por isso que a gente vai baixar a demo aqui E ver Como ele conseguiu chitar a partida inteira Não passou despercebido pela Valve Mas passou despercebido pelo time dele Passou despercebido por grande parte ali Da rapaziada que tava jogando no meu time Ele estava fazendo um legit hacking Então sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro com 337 Me ajudem a analisar essa demo Que não precisa de veredito Já sabemos que o cara tava chitado Mas é um vídeo interessante Porque eu sei Você já caiu Contra aquele cara Ou com aquele cara Muito suspeito Mas que no fundo Você acha que não O cara tem faca O cara tem moeda É, mano Cesta osso Anubis Os caras Chitando em Anubis Vamos achar aqui a tela dele É o Getz Deixa eu pausar Então Vamos começar aqui Analisando ele No pistol Não tinha faca E ó Puxi B Então só deu um Prefirezão ali Não fez nenhuma kill Matou o Sakato Ele só metralha de USP Ah, mas já deu pra ver Que ele tá de wow Mano Pode parecer besteira Mas só vendo esse round Já dá pra ver que Algo estranho tem aqui Dá uma liga nisso Já abre atirando Mas aí Ok É rush Eu poderia imaginar Mas a mira dele É muito ruim Ele nem mira na altura Da cabeça Ele só metralha de USP Ele atira de qualquer jeito Tá ligado E olha aqui Olha como ele já vem Seguindo assim Tá mais do que óbvio Segundo round Eles ganharam pistol Nossa Ele se movimenta Muito estranho Ele abre pixel Voltou no shield Ele tinha informação Que o cara tava ali Teoricamente Você não abre no shield Você dá um strafe Ele abriu no shield Porque ele tinha a certeza Que o cara já não tava mais lá E olha Ele sabe que o É muito wow Nossa Eu pensei que seria Um pouco mais difícil De perceber Juro Dá um liga nisso Ele sabe que o cara tá vindo Mira ou renda Mas aí beleza Ele volta no shield O Luquinhas tá vindo ali Com o sacato Presta atenção nisso Que vai acontecer Ó O Luquinhas passou Aí ele começa a atirar No Luquinhas Nisso O Luquinhas Saiu do campo De visão dele O sacato não apareceu ainda Nós estamos vendo aqui Com o x-ray Ele também tava Porque ele tava de wow Mas teoricamente não E ele já arrasta a mira Para a direita Mesmo sem ter essa informação O que que é isso Meu pai amado Ainda vai morrer Ainda vai morrer Provavelmente Olha o Luquinhas Come ele Luquinhas Come ele Luquinhas Ai Luquinhas Valeu Nossa mas que nojento E olha Olha esse prefirezinho Ele não matou Ele não pegou aqui Aqui eu fui pro Yoshida Mas você é louco Ó Primeiro armado aqui Do meu time Do time Terry Ele vem de USP na mão Vai entrar ali Num buraco Mano Ele Mirando numa altura Nada a ver Olha isso Meu pai amado O Ferfs Já levou dois Ó Eu ali E o mano Que tava random No nosso time Esse round já tá 5x2 Ó Ele viu Meu pai amado Olha Atirando na parede Ó Pode atirar na parede Ó Ele viu o cara Já tá aí ok Meu pai amado Era muito óbvio Como que eu não Mano Como que eu não Tive certeza Durante a partida Fiquei muito desconfiado Muito desconfiado Muito desconfiado Depois eu vou mostrar Na minha tela É Agora ele vai me matar Ó Meu pai E ele acabou me matando Eu tava trolando Eu vou mostrar Só esse round Na minha tela Porque eu tava Eu tava trolando Eu e meus amigos aqui A gente tava todo mundo Jogando junto Era um round perdido já Enfim Então só mostrar pra vocês Esse round que aconteceu Na minha tela Só zoeira E aí ele me matou Enfim vai Mais um round Eu quero ver de TR Porque foi de TR Que ele começou a Nossa Senhora do céu Tudo bem que ele pode Ter escutado Vai Mas dá pra perceber Que ele ignorou Completamente ali Onde todos os outros rounds Os Terns estavam aparecendo E já ignorou completamente E já pegou ali Onde o pessoal cai pra água Tá ligado Meu Mas tudo bem Pode ter escutado E ele continua Já esperando Que alguém caia Ninguém caiu Ele recarrega Fica de boa Ele sabe exatamente Onde tá cada um E um 2x2 agora Filipeira e sacato Contra ele E anda com faca na mão E enfim O cara lá ganhou O Filipeira tinha se matado E aí ele é ruim demais E tomou do pai Mas aí ele vai fazer Alguma besteira Rapaziada Como eu mostrei pra vocês No começo da partida Dá pra ver quais rounds Ele fez kill E a partir daqui O próximo round Que ele fará alguma coisa É o round de número 11 Então Acho que ele vai tentar Dar uma legitada Aqui Vai começar Enfim A morrer de propósito Vamos só ver esse round Depois já vou pular Pro décimo primeiro Olha Ele sabe que o Luquinha Está lá Nossa Muito feio Olha Dando pra caramba No Luquinha O Fart Só completou Enfim Viu Filipeira Olha a altura Da mira Do cara Não gente Isso daqui não é possível Não é possível Que ele fez isso Gente do céu Ele ficou cego E jogou como se Estivesse vendo tudo Porque ele estava Isso que ele fez É inexplicável Desculpa Isso que ele fez Aqui é inexplicável Inexplicável Juro Primeiro que ele sabia Do Luquinhas E ele vai dar dano Pra caramba No Luquinhas Na smoke Que descarado Mano Beleza Até aí Ok O que vai acontecer Agora é Vergonhoso Ó Ele não abriu Porque ele viu Que eu estava Cravado ali De alpe Aí eu passei Ali ó Caixa 137 Eu passei Só que eu vi Que ele tentou Me atirar Vou bangar Pra repicar Vou deixar ele Completamente cego Completamente cego Vou até colocar Em câmera lenta Ó Banguei Estourou na cara dele Ele ficou cego Mesmo cego Ele mandou uma dessa Papai Que filho do mamano Filho do mamano De muito respeito Ela não tem culpa Que o filho Faz isso na internet Isso aqui foi inexplicável Inexplicável Deixa outra banga Ali pra fugir de boa Felipe era Não 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 Inacreditável Eu vou ver isso Na minha câmera Porque eu não lembro Não lembro como foi Eu com certeza achei estranho Mas eu provavelmente Imaginei que fosse aquela Eu vi ele com a mão na cara Mas eu imaginei Eu acho Que poderia ter sido Aquela flashbang Meia bomba Sabe Que não pega pra valer Mas vendo agora a demo Não Inacreditável Inacreditável Ó Eu estava preocupado Ali em cima O Felipe era mata um Que estava embaixo No caso O time entrando A Plantando já Aí eu vejo Deu pra escutar o tiro Aí eu volto Vou repicar Faço a bang Nossa senhora E aí eu faço a bang E corro E o Felipe era troca Nossa Que nojento A partir daqui Ele só fará algo No décimo primeiro round E no último round De CT Ele também mata bastante Por quê? Eu acho que ficou tão explícito Tão Tão lacara Que ele estava chitado depois Do que ele fez ali Cego Que ele Tentou dar uma Amansada Vamos ver se ele faz alguma coisa Com a desertinha Nada Puxou a alpe Vamos ver o garoto de alpe Avança com faca na mão Fica cego Mas ele não fica cego Pra ele nada muda E ele vai pegar essa kill Não matou Renato Humilhou ele E aí ele compra Quando o time faz eco Agora está fazendo eco Quando o time comprou Não é possível Ele tentou dar um pre-fire Mas ele não sabia Que os caras ainda Estavam atrás de outra parede Nossa O lembro Ficou todo bugado Você é baiter ainda Olha a movimentação dele Ele sabe exatamente Onde tem que ir Para pegar o cara Ele sabe exatamente E pega a arma E faz barulho E o Felipe era da TEP Cara Eu não estou acreditando No que eu estou vendo Eu não estou acreditando Que eu perdi Uma hora da minha vida Jogando S.C.O.P. Nossa Ainda vai morrer Ganharam o round Nossa senhora Eu matei O Valdomiro Não basta usar hack Tem que ser ruim Round de número 11 É aqui que ele volta A fazer kill Meu pai amado E só fazer essa kill mesmo Eu quero ver o último round Porque o último round Ele matou o 3 Ele sabia E o pior Vocês vão falar Ah cachorro Mas ele estava rage Ele estava blatant Ele não estava nem aí Ele já queria ser banido mesmo Ele não queria passar despercebido Não rapaziada Ele realmente queria passar despercebido Ele sim Queria fazer um legit hacking aqui Que dá um league Dois vivos Contra um Que no caso era o Luquinhas E ele sabe de onde o Luquinhas está vindo Ali da direita Ao invés de só cravar ali Ele vai ficar mudando a posição da mira Para fingir que desconfia Olha Ele desconfia que o Luquinhas está vindo da esquerda Ele está preocupado com os dois lados Esquerda e direita Ah rapaz Aqui ele dá aquela parada Para dar aquela configuradinha Ih ruxa com faca na mão Vamos ver esse retake aí Vamos lá Me matou Ficou cego e matou mesmo assim o cara Aí está aí de boa né Fazer o que? Penúltimo round Eco para o último eles fizeram Ele sabe que vem ruxa Mano Esse round aqui rapaziada Esse round aqui É muito importante Para mostrar uma coisa para vocês Vejam bem A partida estava 7x6 Para os TRs No caso meu time E eu vou fazer um rush B Nisso que eu faço um rush B O cara me provoca O cara fala nada com nada no chat E eu respondo a altura Ou não né Presta atenção Eu rusho de mech Mato um Mato outro E vou matar um terceiro ali De glock Acho que vale a pena mostrar esse round Na minha tela Porque eu estava com respawn E eu chamei minha equipe Falei ó galera Vamos rushar lá Estou bem aqui Estou de mech Eu vou na frente Aí eu vou Mato um Mato outro Já tinha visto ali o mano Enfim Eu joguei normal E joguei bem E eu vou ter que escutar no chat Só assim para matar cachorro Horrível E eu respondo a altura E agora eu quero ver o Getz No último round E aqui ele vai matar muito Aqui ele vai matar muito Eu sei que esse round Ele vai fazer a diferença Que é um round importante Tá ligado Ó Nossa Ficou descarado Dá um liga aqui rapaziada Ó Ó Ele está mirando embaixo Quando eu estou chegando Ele sobe a mira Ah papai Aí Percebe-se que a movimentação é É para o meio ir para Ah ele vai de faca na mão Finge Mano Para que olhar o pixel Que timing papai Que timingzinho hein Olha isso E aí Luquinhas e Felipeira vivos Engraçado né Ele já sabe que Ah se bem que o O colega ali pode ter avisado E puxa a faca na mão Meu Gente Ó Finge que não sabe 4K do garoto né 4K do garoto Sério E aí Primeiro half 8 a 7 Para nós Daqui para frente Uma que o poor round Pelo menos ele vai fazer E a gente notou isso Porque quando virou A gente estava comemorando Pô Tamo bem 8 a 7 De CT A gente estava jogando esse mapa Várias vezes seguidas Assim Nosso CT Sempre foi ótimo Aí de CT começou a ficar estranho Muito estranho E eu acho que daqui para frente Ele vai Tacar o fundo Vamos ver o Terry do garoto Poor roundzinho pistol Só pelo posicionamento De mira dele E pelo impacto Que ele teve na partida Assim 26 kills Já seria de se desconfiar né Ele foi humilhado Pelo Luquinhas Fim demais Não E o pior de tudo É o cara ainda falando Boa cachorro Tá pagando quanto Para te carregarem Para o seu vídeo E ele jogando com o Getz O Getz Ele ganhou a partida Com o Getz ali Boa mano Ah papai Que feio Ó Eu compro sua família Sozinho contra 3 Mato Luquinhas Olha o sacato E eu acho que é aqui Que ele ficou bravo Começou a matar Sempre Por quê? Já que os caras Estavam me provocando Eu tenho a minha liberdade De zoar ali também No chat Vocês vão ver aí Ó Trocou de arma Ele tava comunicativo Viu Ignora Ignora Nossa senhora Mano Cego Atirando na parede Ó Escutou o scope Eu vi o Eles vão me zoar Lembra que na minha tela Eu vi a ponta Da AK dele E aí eles vão falar no chat Ah fui beitado Ele mesmo Beitado É Eu fui beitado Né Guedes Eu fui beitado Né seu filho Eu fui beitado Eu fui beitado Eu fui beitado Né filha da mãe Nossa que raiva Mano Ó Ajeitando a mira Meu Deus Nossa ele foi humilhado Pelo Luquinhas Que horrível Cara Deve ser muito triste Você usar cheat E tomar uma bala dessa Gente Não é possível E agora ele vem todo raivoso Dando prefire Na smoke E tudo Nossa mano Olha os caras Entra B Ai gente Não precisa Ele vai matar o Sakato Provavelmente Pegou a Alp Que ele queria E já vai pegar O Luquinhas também Pra se vingar Mais um roundzinho Que eles vão ganhar Óbvio O Felipe era sozinho Contra 5 Não tem muito o que fazer não Vamos ver ele de Alp Mais uma vez Ele sabe que não tem ninguém Quer ver ó Olha o Danbiru Matou 2 É Primeiro que foi um rush Que balinha hein Joga muito Joga muito Gats Joga muito 11x11 Jogo empatado Felipe era levar 1 Aqui é uma round que ele vai precisar Ter impacto Ou não né Foi mal já Pra tá fazendo a boja Olha ele cego Ele nem tinha como saber Que o cara voltou Véi Ó Vamos ver ele Molotov Hezinha Gente do céu Ele não percebeu Que o Renato Na verdade Estava atrás Da outra parede E ele atirou Achando que O Renato Que é o Sakata Ia aparecer na tela dele Que idiota Aí quando o Renato sai Ele abre Isso é louco Inacreditável 14º round Round difícil Pra eles 4x2 4x2 Ah mano Estava mirando em cima Mas Ele matou Ok Joga muito É habilidoso Eu acho que eles vão ganhar Esse round Esse pá Ele sabe muito Ele sabe muito De tudo que acontece 2x1 Luquinhas Contra ele Será que ele ganha Esse round? Aqui Ele provavelmente Entregou Propositalmente Por quê? Os amigos dele Estavam telando Ele não queria Deixar na cara Botou o Felipe E eles vão conseguir O 15º ponto Óbvio O Matos Foi mal já Mas eu estou sozinho Nossa Esse round Eu joguei muito Esse round Eu joguei muito Eu não ganhei Por detalhe Eu vou mostrar Primeiro esse round Na minha tela E depois a gente Vê o que ele fez Ali na tela dele Vai ser um round Que eu Pô Vai ser faço um round Aí 3x1 Os caras iam Pro 15º ponto Aí eu falei Ah, vou tentar 4x1 Fazer o quê? Eu dou essa balinha Faço uma bang Porque a gente pode Ter alguém aqui embaixo Não tinha Aqui eu vou tentar Fazer uma fake flash Eu não tinha o que fazer Tá ligado Essa bala foi maluca Essa bala foi maluca Essa bala foi maluca Quase mato ali o cara Eu mato um ainda Eu nem sei quem foi Que eu matei Eu matei o hack Eu matei o hack Deixa eu ver essa bala Aqui na tela dele Porque eu não lembro Se eu matei o que estava lá atrás Ou o que estava na direita Eu lembro que eu acho Que eu dei o flick Para o cara que estava na direita Que no caso era a minha esquerda Mas eu não tenho certeza Mas aí eu vou matando todo mundo E ele recupe Porque ele sabe Que eu avancei Olha que medroso Nossa, eu ainda vou matar ele Eu não sei Que cabuloso É, poderia ter ganho esse round Ia ser lindo Mas fazer o quê? E esse último round Sei que ele vai fazer Kill pra caramba E o Ferf me chamando de ruim Logo você Ferf Sendo carregado Por um cheater Descarado Porque desculpa Do jeito que estava Até quem estava jogando O time dele Poderia perceber Que o cara estava esquisito O cara com esse posicionamento De mira Com essa movimentação Ah, tá maluco E aqui ele vai matar pra caramba Acho que ele vai fazer 3 kills Ele ia me matar Ele ia me matar Ele só me matou Porque eu Foi mal já Pra matar antes Esse que perdeu Vão postar Ruins Vou postar Ferf Vou postar pra mostrar Que você estava sendo carregado Por um cheater Que não estava nem fazendo Muito esforço Pra disfarçar Você me xingou A partida inteira Ferf Enquanto deixava Um hack Te carregar Parabéns Olha esse Ferf Olha esse Ferf Não tem vergonha na cara Gente Impossível Olha que horrível É É e foi isso E no final Eu atendi o pedido Do Ferf Eu postei a partida É isso rapaziada Não tem muito o que falar não Só lembrando Essa unidade de armazenamento Como o nome já diz Face it Matilha Então se você não quiser Também jogar com hackers E se quiser ganhar skins Só jogando CSGO Só isso Sem gastar um centavo Faça parte da matilha Na face it Essas são as skins Que eu darei como premiação Para essa primeira temporada Pra quem não sabe Do que eu estou falando Matilha É a nossa comunidade Lá na face it E vindo aqui Em quadro de líderes A gente encontra ali ó Competição da matilha Valendo skins E tem um ranking Os 25 primeiros do ranking Ganharão skins E aí vocês vão falar Pô cachorro Mas já não dá mais tempo Os caras estão com 1075 pontos Na verdade Dá tempo sim Por quê? Todo mundo começa com mil pontos Então quando você entrar aqui na matilha Você já vai começar com mil pontos E aí você tem que jogar Quando você ganha Você ganha ponto Quando você perde Você perde ponto Ah cachorro Mas eu sou ruim Não tem problema Tem como premiação Também Felipe Slaughter E a WPS 9 Pra quem tem mais atividade Ou seja Pra quem joga mais E aí não importa Se você perde ou ganha O importante é você jogar E jogar muito Jogar muitas partidas Enfim Faça parte da matilha Dia 7 Encerra esse primeiro torneio E dia 8 Já começa um segundo torneio Então é importante Você já estar na matilha Pra no dia 8 Você já começar junto de todo mundo E concorrer As premiações Do dia 8 Mas ainda dá tempo De concorrer a essa daqui E essa primeira Já tem uma premiação Muito interessante Rapaziada Não perde tempo E não usem hack do CSGO É isso guys Tamo junto Valeu Eu e o Rinho Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou E não usem hack do CSGO 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 E não usem hack do CSGO